Eu sou a Mia Incrível demais Será só um sonho Ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo Volte comigo Quem sabe hoje salvo o dia de alguém Vem voar comigo Vem Yeah, yeah, yeah Com o Iucuímo Eu vou também Vamos bem voar Livres pelo ar Vamos bem voar Até o céu é onde eu vou A nossa história é mau começo Nem sei se aconteceu Mas me sinto livre ali Lá sou a Mia e o mundo é meu Eu Eu adoro roupas antigas Eu e a minha mãe Sempre compramos todas essas coisas usadas e antigas Para depois fazer modificações É Isso é muito legal Ah, isso ia ficar ótimo em você Experimenta Ah, eu não sei Parece grande Eu posso ajudar em alguma coisa? Ela precisa de algo sofisticado Mas bem fashion O que você acha desse? O que você acha desse? Experimenta Eu gostei bastante do material É lindo Mas não combina... O estilo da Mia? É Hum... Com algumas alterações Eu posso fazer uma coisa bem legal Tá bem Tá bem Acha mesmo que tá legal? Não costumo me vestir assim Você tá brincando É a sua cara Vestido lindo, Mia Valeu O crédito não é só meu Poxa vida As amiguinhas da Violeta Se prepara Nossa, olha quem tá toda arrumada Na verdade Ela tá bem bonitinha É melhor a gente ir Temos reunião de emergência Eu não acredito nisso Vamos ver quem é mais bonita da cidade Quer dizer, da escola É sério Você tá linda É, tô começando a gostar Querem alguma coisa? O que foi? Qual é a graça? Você Tá usando o meu vestido O quê? O vestido que eu praticamente dei no ano passado Como todo mundo sabe Eu nunca uso a mesma roupa duas vezes Esse vestido aí era meu Até eu ter dado pra uma lojinha fuleira de segunda mão Você tá com inveja porque nunca ia conseguir ficar bonita desse jeito Não me faz rir de novo Minha bochecha ainda tá doendo Aqui, pode ficar Eu não quero o seu vestido fedorento Fedorento? Não, esse é o seu cheiro Tá bom, todo mundo pra fora Fora! Ai, eu fiquei mal por causa disso Você tá bem? Tô, eu só quero ficar um pouco sozinha Tudo bem Vejo você depois Olá, Mia Diga sua senha Pra saber o caminho que deve seguir Ache a planta que gosta de engolir Achei 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 A-chim 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 Sem telhas são sempre bonitas até entrarem no seu nariz Uauh! Eu tenho que avisar a Yuko e o Mô que cheguei Onde será que o Onchal está? Onchal? Onchal? Que estranho. Eu não faço ideia de onde ele está. Ah! Você está aí! Olha pra você. Todo bonitão. Estávamos vestindo ele para o baile da Princesa da Flor Rubra. Isso parece fofo. O que é isso? Tem uma competição para coroar quem é a Princesa da Flor Rubra. As meninas são julgadas pela inteligência, charme, beleza, pose e físico. Bom, boa sorte. O Príncipe Mo escolhe a vencedora. O Príncipe Mo? Você vai participar? Não. Não sou muito interessada por essas coisas. O Mo é o juiz? É. Você devia tentar. Mia! Você está aí! Olha, você escolheu uma época bem turbulenta para voltar. Ouvi falar. Algum tipo de flor, baile ou coisa assim? Aquela elfa me falou. Ah, claro. Ela é uma excelente candidata à Princesa da Flor Rubra. É o Príncipe Mo, olha! Isso está acontecendo o dia inteiro. Eu nunca nem vi esse tal baile. Ele já está me incomodando. Por favor, me fala que tem um oráculo para a gente sair daqui. Tá bom. Coisas importantes. Ele disse, para saber o caminho que deve seguir, ache a planta que gosta de engolir. Espero que não seja aquela planta enorme que tentou engolir o Politeu. Aí você mira. Fica bem firme. Mia! Ah, tá. É isso mesmo. E a tira? Então, você entrou no concurso da Princesa da Flor Rubra? Tá brincando, né? Eu não sou uma menininha fresca. Não, nem eu. Pra que isso, né? Eu vou se você for. Eu queria te cumprimentar pelo seu discurso de ontem. Obrigado. Eu definitivamente vou prestar atenção em você hoje. Tá bom, meninas. Podem sair. Temos negócios oficiais do Trompitus. Lembra do Trompitus, Mô? É claro. Vamos lá. Vamos lá, bonitão. Mô, eu acho que eu vi uma sombra logo ali, ó. Pode ser um dragão de munco. E você não tá indo lá ver se é isso? Por quê? Porque eu não quero me sobrepor à sua autoridade de príncipe. Acho que você devia ficar longe do Mô. Sabe, por um tempinho. Ele tá bem distraído. Por que tá me olhando desse jeito? Você quer o Mô pra você só pra jogar um charme pra ele e ganhar o negócio da Princesa da Flor Rubra. É a coisa mais louca que eu já ouvi. E te incomoda que eu possa ganhar? Não se precipite. Do jeito que você voa, vai ter sorte se chegar até o fim. Eu compenso minhas deficiências com outras coisas que você não tem. Como o charme, por exemplo. Não tenho charme. Digamos que poderia trabalhar isso. Talvez eu possa ganhar o concurso. Talvez eu ganhe. Vai sonhando. Tá tudo bem por aqui? Tá. Por quê? Tá tudo ótimo. Seguinte, vocês estão tão ocupadas sendo estranhas que ninguém nem me falou ainda o que a gente tá procurando. Por que não pergunta pra Mia, já que ela é tão charmosa? Por que não pergunta pra Yuko, já que ela voa tão bem? Você sabe o que a gente tá procurando? Olha, eu não falo com unicórnios. Mas eu tô entendendo mais você do que elas duas. Acho que estamos procurando pela flor enorme que tentou comer o politeu. Tá legal. Vamos nos dividir pra procurar. Unchal? Pessoal! Ele achou! Bom trabalho, Unchal! É mais feia do que eu lembrava. Me lembra alguém que eu conheço. Jura? Me lembra alguém que eu conheço. Por que vocês estão brigando? Ela tá brigando. Eu tô acima dessas coisas. Ela que tá brigando. Eu sou mais legal que ela. Eu acho que vocês são muito legais quase o tempo inteiro. Mas agora vocês duas estão me assustando muito. O que exatamente o oráculo disse? Ele disse, para saber o caminho que deve seguir, ache a planta que gosta de engolir. Bom, essa planta aí vai comer qualquer coisa. Pois é. Ela até tentou comer o politeu. Cuidado! Obrigada, amor. Seus reflexos são tão rápidos. Deixa eu ver se eu consigo abrir a boca dela. Não tá cedendo. Eu tenho uma ideia. Por que não colocamos uma comida na frente da boca da planta? E quando abrir a boca, podemos dar uma olhada dentro. Muito boa a sua ideia, Yuko. Escutou a Mia. Inteligente. E atlética também. Yuko! Segura ela! Você chegou a ver a peça do Tromptos enquanto estava sendo engolida? Eu acho que sim. Você pode mandar a Mia para checar de novo. Eu tenho uma ideia melhor. Alimentamos a planta com uma coisa bem ruim para ver se ela vomita a peça do Tromptos. Mia! A sua ideia foi melhor ainda! Muito melhor. Esse cacto deve resolver. Muito bom, Mia! Hoje em dia é difícil achar beleza e inteligência numa pessoa só. Beleza e inteligência são muito valorizadas. Quantas garotas fazem isso? Para de se mostrar, garota. Ah, eu estou me mostrando. E você, Mia! Alguém pode dizer para mim o que está acontecendo? Nós resolvemos entrar no... No concurso Princesa da Flor Rubra. Ah, agora eu entendi. Isso explica muita coisa. Eu acho que vocês duas seriam ótimas princesas da Flor Rubra. Você já tem as Flores Rubras Arco-Íris? Ah, não! Flores Rubras Arco-Íris? A Yuko não te falou? Toda menina no concurso tem que usar uma Flor Rubra Arco-Íris no cabelo. É a tradição. Não! Eu esqueci! Olha, é melhor você escolherem uma. Se ainda tiver, né? Enfim, paz e tranquilidade. Ah! Ah, gosma de planta. Peraí! O que que... Me larga! Isso é ridículo. Eu nunca vou achar uma Flor Rubra Arco-Íris. O que é isso? Você achou uma? É muito linda. O que? Onde conseguiu isso? Foi sorte, eu acho. Achou alguma? Não. Eu aposto que essa era a última. Desculpa, Yuko. Sabe, quando eu era pequena, eu fingia que usava a coroa da princesa da Flor Rubra. Acho que isso nunca vai acontecer. Aqui, você merece isso mais do que eu. Não. É sua. Você que achou. Eu tive ajuda. Valeu, garotão! O que acha de irmos juntas para o baile? Eu acho perfeito. Não podemos ir para o baile vestidas dessa forma. Vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Solta! Rapaz, isso é um problema. Vamos lá! Vamos, Mia! Rápido! Está começando! Ryuko, Mia, vocês viram o humor? Achamos que ele tinha voltado com a peça do Trompitus. Ah, eu não o vi o dia todo. Poderiam procurá-lo? Não podemos começar sem ele. Espero que não tenha acontecido nada de ruim. A gente tem que encontrar ele. Nos leve até o morro. Está levando a gente de volta para a flor. Morro! Está aí? E aí? Então, eu achei que podia fazer o morinho aqui. Morro! Ah, não! Rápido, Mia! Ah, o meu vestido! Ah, o meu vestido! Essa foi por pouco. E a gente ainda tem a peça do Trompitus! Nossa, você está linda! E você... E você... É... É... Não dá para esperar mais humor. Cidadãos Elfos da Centôpia! Bem-vindos ao Baile da Princesa da Flor Rubra! Bem, está atrasado, mas pelo visto, valeu a pena. Ao som da trombeta, o concurso para coroar a Princesa da Flor Rubra começará. Prontos? O que você está esperando? Vai logo lá! Não posso entrar no concurso. Olha só para o meu vestido. Pega o meu! Mas e você? Não preciso disso. Você é a Princesa Elfa de verdade aqui. Vai lá! Vai lá, Yuko, é a sua vez. Vai logo! É isso aí, Yuko! Uhul! Está indo muito bem. A sessão de beleza e pose é a próxima. Ai! Meu cabelo está horrível. Não está nada. Vai logo! Não posso! Não posso! Eu sou horrível em beleza e pose. O que eu estava pensando quando eu quis entrar no concurso? Não pode desistir agora. Você está indo muito bem. Atenção, todo mundo. É a hora do Príncipe Moe coroar a Princesa da Flor Rubra. Hoje, eu quase fui comido por uma flor gigante. Para minha sorte, eu fui salvo por uma elfa. E ao me salvar, ela mostrou grande habilidade e altruísmo, sem nenhuma preocupação com seu cabelo ou com seu vestido lindo. E na minha opinião, isso mostra a verdadeira graça e a beleza real que são necessárias para a Princesa da Flor Rubra. Parabéns. Você gostaria de dançar? Por que está dançando comigo? Não devia estar dançando com a Yuko? Ah, não. Ela está ocupada. A Princesa da Flor Rubra Arco-Íris tem que coletar todas as flores rubras arco-íris. Mas isso não parece muito legal. Nós temos que ajudá-la. Um por todos e todos por um, né? Produrem! Bem na hora, como sempre. Parece que eu tenho que ir. Você acha que vai tentar no ano que vem? Eu nunca poderia competir com a verdadeira Princesa da Flor Rubra. Não, não mesmo. Mas pode tentar. Tchau, pessoal. Isso foi legal. Mia! Você está aí. Eu te procurei por toda parte. Eu só queria um tempinho para mim. Estou atrapalhando? Não, não se preocupe. Que bom. Porque eu tenho uma nova roupa para você. E essa definitivamente não era da violeta. Algumas alterações aqui no quadril. Mas fora isso, vai ser perfeita. Para mim, Paula? Onde conseguiu isso? Eu e minha mãe fizemos um tempo atrás. É uma das nossas preferidas. Mas eu quero dar para você. Você tem certeza? Ele é muito lindo. É claro. Puxa. Valeu, Paula. Esse vestido eu vou usar com muito orgulho. Eu sou a Mia. Foi um livro mágico que me enviou Agora eu vou pelos céus de Centôpia Ando passo a passo Sem olhar pra trás Esse lugar é incrível demais Será só um sonho Ou será magia Ou talvez algum tipo de fantasia Se estiver em perigo Volte comigo Quem sabe hoje salvo o dia de alguém Vem voar comigo Vem voar com muito bem Yeah, 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 yeah Com o iuco e voo eu vou também Vamos bem voar Livres pelo ar Vamos bem voar Até o céu é onde eu vou A nossa história mal começou Nem sei se aconteceu Mas me sinto livre ali Lá sou a Mia e o mundo é meu Rei por um dia Versão brasileira Back Studios Não olhe agora Mas eu acho que ele está olhando pra você Ele é bonito Por favor Eu não quero estar em uma mesa Onde a conversa inclui a frase Ele é bonito Ele parece muito com... Ele é bonito Tá legal Mais uma e eu vou embora Eu não sei Eu não sou muito boa Gente, ele está vindo Boa nascera Posso sentar? Ah, caramba, eu não sei Já tem três pessoas aqui Eu gosto de me espalhar Eu acho que ali tem sorvete Mia, você quer ir lá comigo? Eu posso ir Eu sou o príncipe Alessandro Príncipe? Você me lembra muito alguém Eu notei você logo de cara Mesmo de longe Você tem um olhar que é... Como se diz Um olhar de realeza Realeza? É, um olhar real Então Vamos, princesa Eu vou te pagar um sorvete Tá bem Qual é? Lá no meu palácio Os sorvetes são enormes Sério? Tem de chocolate Morango E são enormes De verdade São tantos Que eu nem sei Com a justiça Eu não acredito Mas eles são tão, tão grandes Tudo grátis Nossa Tem alguma coisa de errado Com esse cara Você acha que pareço Uma princesa? Só um pouco Vincent Vincent Já chega Me dá licença Aí Cuidado E pode comer uma, duas vezes Com licença Pois não Eu Ia pensar no que eu iria falar No caminho até aqui Mas a caminhada foi bem menor Do que eu esperava Então Conhece esse camponês estranho? Camponês? Estranho? Como é que é, cara? Vincent Esquece isso Vamos sentar Só porque você é um cara de fora E exótico Você acha que pode sair falando Coisas? Ele é bem engraçado Dá licença um minuto Vincent Pode pegar minha mochila? Eu esqueci na mesa Pra quê? Preciso dela Pra carregar os livros Que? Ah, tá Tá legal Peraí A gente tá no meio do parque O que eu vou fazer Se alguém chegar? Eu não sei Improvisa Improvisar? Olha o gambá Diga sua senha Depois da ponte Bem perto Não por tristeza Chore certo Não por ali Isso optimista Tá legal Ah 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 Você tá bem? Me tira daqui! Eu não sei se a sua mira tá ficando melhor ou pior. Foi mal. O vento tá forte. Não queria ter caído em cima de você assim. Senti muita saudade. Veio igual uma barata voadora. Muito engraçada. Tá bom. Escuta esse novo oráculo. Depois da ponte, bem perto. Não por tristeza. Chore certo. Tem duas pontes ao sul daqui, outra ao norte, duas para o leste. É meio que a central de pontes. Podia ser qualquer uma. Mas por que chorar certo se a gente não tá triste? Eu sei lá. Talvez o humor possa ajudar a pensar. Melhoraram um pouco hoje, majestade? Fique feliz de não ter um resfriado ganove, humor. É horrível. Edwin! E como? Parece que metade do reino está assim. Sabe o que ia curar isso rapidinho? Lágrimas de unicórnio. Pena que a gente não tem aqui. Já chega, Puddle. Não posso ficar aqui o dia inteiro. Rainor, você está muito mal para ver as tropas. E com esses espirros, pode esquecer as audiências reais. Mas o reino não pode funcionar sozinho. Não mesmo. E é por isso que o Mo tem que ficar com o trono enquanto nos recuperamos. Jura? Uhul! Eu? Rei? Que irado! Ah, digo, seria uma honra servir. Ser rei não é nada fácil, Mo. Você precisa ser sábio e bastante forte. E você nunca, jamais deve comer nada. Sem que alguém tenha provado primeiro. Alguém tá tentando envenenar o rei? Não é veneno, não. É a comida do Puddle. Eu tô bem aqui, sabia? Tá bom. Ser sábio, ser forte. E lembre-se de revisar as tropas, filho. E não esqueça de começar as audiências reais ao meio-dia. O Puddle vai lhe ajudar com o cronograma. E o mais importante de tudo, o que quer que faça, não voe no balão do trono. Por que não? Você não sabe controlá-lo e pode se machucar. Ah, eu vou conseguir. Não, você não pode. E de qualquer jeito, eu acabei de lavá-lo e de pintá-lo. E... Ah, ela é meu! Hum, tá. Bom, eu vou começar o reinado do Rei Mo, o coração de leão. Aí, gostei da sonoridade. Não! Ah, desculpa. Oh, você aí, traz isso pra cá. E você aí, vê se faz alguma coisa útil e bota aquele negócio pra lá. Não, 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 não. Aí tá bom. Seu pai sabe que você tá brincando no trono dele? Não, eu não tô brincando. Meus pais estão doentes. Então, adivinha quem tá no comando? Jura? Você é o rei de Centôpia? É. O que que é melhor? Rei Mo, o coração de leão? Ou Mo, rei do mundo conhecido? O que acha de Rei Mo? O que tenta demais? Agora que você é o rei, a gente tem que se curvar? Boa pergunta. Sua majestade vai pensar sobre isso e vai dar uma resposta. Eu diria que a coroa tá muito apertada, mas ele não tá usando uma. Para o primeiro ato oficial como rei, nós vamos localizar a peça do Tromptus e trazer para o palácio. Um simples. Pessoal, vamos procurar a peça do Tromptus. Seria suficiente. O oráculo disse, depois da ponte, bem perto. Não chore por tristeza, chore certo. Eu tô chutando, tá? Mas talvez seja nos campos de pólen brilhante. Ah, é! Aquele pólen todo faz a gente lacrimejar. E a ponte de Altalor leva até lá. Pode ser isso. Vamos lá. Oi, Puddle. Tchau, Puddle. Aonde você tá indo? O rei não pode ir nessas aventuras. Ah, eu esqueci. Eu tenho que fazer coisas de rei. Vamos ver. Primeira coisa na lista, inspecionar a nova porcelana real. Guarda o som. Você tem uma hora. Tem certeza que não precisam de mim? Nós daremos conta, Vossa Majestade. Rei do mundo conhecido. Sua Majestade vai pensar sobre isso. Eu fico um pouco mal por ele. Mas olha, um dia o Mo vai ser realmente rei de Centôpia. É, e ele vai precisar de uma rainha. Essa é a ponte que o Mo tava falando? É, a ponte de Altalor. E ali estão os campos de pólen brilhante. Puxa, são lindos. Como podem ser ruins? Achei! Isso responde a sua pergunta? É, bem ruim. Aquela ponte é o único caminho para os campos. É simples. Siga os unicórnios por ela e a destrua. Aí eles ficam presos. Mas, Majestade, misericórdia, o pólen está mais grosso que nunca nessa época do ano. Não existe defesa contra nem máscaras, nem ervas. Bom, você pode ir para os campos de pólen ou preparar o peixe para o jantar do Zico. Como desejar. Bruxa velha feia. O que você disse? Eu disse que é melhor eu ir embora. É sério, Zigo. Eu não sei por que continuo com ela. O rei agradece o seu humilde presente, essa planta. E eu preciso dizer que eu nunca tinha visto ninguém se curvar durante 20 minutos. Obrigado. Acabaram as audiências? Eu já posso achar a Mia e a Yuko agora? Não. Você ainda tem que posar para o retrato real. Joga para amanhã esse negócio. Está na agenda, Majestade. Eu sou o rei e eu vou adiar isso. Como queira, Majestade. Pelo visto até vocês estão ficando doentes. O rei benevolente e piedoso os libera para descansar em suas casas. Aposto que a Yuko e a Mia estão se divertindo bem mais do que eu. Puxa, esse pólen é forte! Jura, Onchal? O Onchal falou que a peça do trompetus com certeza está aqui. Mas com todo esse pólen, vai ser difícil de achar. É melhor procurar. Eu vejo por ali. Eu e Onchal olhamos por aqui. O que é isso? Que estranho. Eu achei que os unicórnios odiassem o pólen. Então por que estão com tanta pressa de chegar aqui? Meu pai falou para não voar. Mas subir um pouquinho não tem problema. Talvez eu consiga ver a Yuko e a Mia. Olha! Por aqui está tudo bem tranquilo. Oh, não! Isso não é bom. Fertem os unicórnios! Maldito! O leio! A gente tem que ajudar eles. Se aquela ponte cair, os unicórnios ficarão presos. A gente precisa de ajuda mesmo. Eu sei, eu sei. Acontece que o rei não pode entrar na batalha. Guardas! Eu preciso de vários soldados. Oi! Tem alguém aí? Ah, claro. O rei sábio tem um dia de folga para eles. Ah, perfeito. Toma água, garbona! Toma! A gente tem que achar essa peça e sair logo daqui. Quando tiver um tempinho para procurar, me fala. Oh, Tchau! Aonde está indo? Ah, não! Caramba! Esses unicórnios nunca vão conseguir pular esse buraco. Hora de um reparo rápido da ponte. Esquece as regras. A Mia e a Yuko precisam de mim. Ai, quem fez esse volante? Ah, é. Valeu, Paz. Desistam, elfos. Vocês vão perder. Ah, tchim! Uau! Paz, suar o nariz, gargona! O quê? Ah, é você! Onde ele foi? Ah, pequeno unicórnio... Unicórnio! Oh, um tchau! A peça do Trúmpitos! Ele a achou! Achei que vocês tinham dito que davam conta sem mim. Não se preocupem, eu vou tirar a gente daqui. Lágrimas de unicórnio! Caramba, eu vou precisar disso aí. Peraí, aonde tá indo? Certinho! Vamos lá, gente! Vamos salvar os unicórnios! Um tchau! Leve esses unicórnios pra cruzar a ponte. A gente cuida dos múnculos. Peguei! Mia! Pega a peça e vai, Uco! Tá legal! Não! Fica parada! Agora corre! Beleza! Já podemos ir! Andar! Mia! E o... Pode ir, Uco! Eu tô tentando! Só que o trono tá preso! Caramba! Pulem comigo! Prontas? Pulem! Conseguimos! Venham, tchau! Não fiquem parados aí! Voem atrás deles! Dragões! Vejam por onde passam! Inúteis! Inúteis! Vocês são todos inúteis! Ah! Não seguem muito perto! Estamos todos contagiosos! Não por muito tempo! Nada vence lágrimas de unicórnio! Me sinto bem, Melhor! Cortesia do Rei Mo! O Coração de Leão! Mas já que vocês estão bem, eu acho que ele é o Príncipe Mo agora! E esta é a cortesia do Onchal! Isso aqui é pra vocês! Ah! Excelente! Mais uma peça do Tromptus! Faltam sete peças para serem encontradas! A vitória está bem perto! É, amor! Parece que o seu reino foi bem sucedido! Oi? É! Foi ótimo! Agora que eu estou bem de novo, talvez eu possa me sentar no meu balão do trono! Por que não vem comigo, Mo? Você pode me contar sobre o seu dia emocionante como rei! Ah! Olha, a questão do balão do trono... É, desculpa! Teve uma boa razão? Talvez! Totalmente! Se ele não tivesse levado o balão, a gente nunca teria salvado aqueles unicórnios! Puxa, foi heróico mesmo! Foi bem coisa de rei! Filho, foi desobediência, mas fez isso por um motivo certo! E esse tipo de decisão é o que faz de um rei, um rei! De qualquer forma, o balão pode ser consertado! Pra você é fácil falar isso! Mo, pode ajudá-lo, não pode? Eu posso aceitar essa punição! Eu posso lidar com qualquer coisa, exceto audiências reais! Cara, que trabalho mais chato! Isso fará parte da sua vida! Acostume-se! Ah, não! Minha bateria! Ah, eu gostaria muito de ficar, mas... Ah, não tem problema, não! Eu tenho tudo sob controle! Tchau, pessoal! Você não vai deixar aquele cara comprar sorvete pra você, vai? Eu não sei. Ele me lembra alguém. Acho que sei, Ken. Você tem um sorriso tão bonito! Parece de princesa! Vamos para o meu palácio! Ele não é mesmo, Omo! Quer dar uma volta? Quero muito! Toma aqui. Aí! Sabe, eu não consegui nenhum sorvete ainda. Só seu uniforme. Eu sou a Mia. Foi um livro mágico que me enviou. Agora eu vou pelos céus de Centopia. Ando passo a passo, sem olhar pra trás. Esse lugar é incrível demais. Será sorte, um sonho, ou será magia? Ou talvez algum tipo de fantasia? Se estiver em perigo, volte comigo. Quem sabe hoje salvo o dia de alguém. Vem voar comigo, vem! É, 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 é! Vou em ocuímo, eu vou também. Vamos bem voar. Livres pelo ar. Vamos bem voar Até o céu é onde eu vou A nossa história mal começou Nem sei se aconteceu Mas me sinto livre ali Lá sou minha e o mundo é meu Vamos nos preparar para jogar outra melancia Que eu carreguei até aqui sozinha, Violeta Eu não acredito que eu estou aqui presa Fazendo esse experimento idiota com você Não dá para a gente terminar logo? A gente podia ter terminado uma semana como eu queria Agora, escuta Eu vou deixar cair um ovo e uma melancia Só tem que tirar uma foto deles caindo no chão ao mesmo tempo Escuta aqui, garota Se você sujar os meus sapatos de ovo Vai se ver com o meu advogado Só presta atenção Nossa nota de ciências depende disso Eu nem sou amiga dela Foi um sorteio, é sério Você entendeu? Entendi Bombas soltas Ainda presa com a idiota Você tirou? Tirei Ai, se liga Essa roupa vale mais do que você, sua Oi, volta aqui Tem gema de ovo no meu sapato? Agora, escuta Eu sei que não gosta de mim Isso Nem eu de você Mas temos que trabalhar juntas Ou se não, vamos repetir de ano Não quer repetir, quer? Eu já disse pra você Tá tudo sob controle O que isso quer dizer? Fica feliz de fazer o trabalho com uma pessoa Que tem os meus contatos e minha ingenuidade Você se preocupa demais Sabe, o estresse gera acne Por que eu tô com mal pressentimento agora? Vejo você na aula, parceira E eu sei que você não espera que eu limpe essa bagunça A Violeta foi muito injusta contigo Eu ainda não tô acreditando Que ela fez você provar a lei da gravidade de verdade Eu sei Ainda mais que ela esperou até o último minuto pra estragar tudo Ai, acho que não tem uma nota boa à vista Belo trabalho O que que foi? É o nosso trabalho de física Eu falei pra você confiar em mim Eu não acredito que fez isso sozinha em tão pouco tempo Duh Você não pode fazer isso Eu devia te entregar Vai ser a minha palavra contra a sua Você sabe o quanto meu pai doa pro departamento de ciências desse colégio? Isso não é certo O que eu falei sobre se preocupar demais? Tá bom Eu já volto Creme pra acne, se é que me entende Eu acho que eu entendi Olá, Mia Diga sua senha Ao longo do chão Não vê a sina Vá mais pra baixo Lá na ravina Puxa, essa foi melhor que a outra vez Oi, Yonchow Olá Oi, Yonchow Por que tá usando isso? A Yuko deu pra você? Pra bloquear música chata? Que música chata Ah, foi mal Melhor? Melhor, né? Eu nem sei se isso é música De onde tá vindo? É o Puddle Eu devia saber Mia! Oi, pessoal O que o Puddle tá fazendo aqui? O que quer que seja Já tá rolando há horas Eu tô cansada disso Eu quero isso de volta Isso não importa Ele vai ter que parar Vamos Me dá, meu papo umbidos Obrigado Obrigado O que foi? Tô tentando ser educada Não encoraja ele O que que você acha? Bem legal, né? Por um minuto ou até menos Você não entende Não é qualquer música antiga Estão tendo problemas em achar pó de unicórnio, não estão? É O unicórnio foi construído pra atrair unicórnios Você nunca vai ter que procurar um de novo Observe Sem ouvido pra música Desculpa, Puddle Talvez você possa tocar na floresta Aí não vai incomodar ninguém Vamos lá, unicórnio Vamos mostrar pra eles Isso me deixa nervoso Porcaria de coisa Ai, eu não gosto de você, sabia? Ai, eu gosto sim, funcionou Calma, Puddle Toma cuidado aí com os... Degraus Eu tô bem Tá bom, um problema foi resolvido Então, você trouxe o oráculo? Só acha a ravina mais próxima Eu conto o oráculo no caminho Eu vou mostrar pros elfos Eles não sabem de nada Eu vou tocar o unicórnio na floresta E vou atrair todos os unicórnios da setopa Vai ter tanto pó de unicórnio Que os elfos não vão saber o que fazer com tudo Uma ladeira? Ai, 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 cadê os freios? Estão aqui Ao longo do chão, não vê a sina Vá mais pra baixo, lá na ravina Isso com certeza é uma ravina O Anchao acha que é essa a ravina? Alguma coisa, Anchao? Com certeza Se a peça do trompeto está aqui ou não Com certeza tem muito pó de unicórnio Vocês estão ouvindo alguma coisa? Cuidado! Puddle Eu tô bem É só um probleminha técnico, bobas Se você chama quase matar uma árvore adulta É um probleminha técnico Nada que o pó de unicórnio não possa resolver Ei, espere um minuto Não pode ser Puxa, peça número 14 Nossa, cada uma parece melhor do que a outra Bom trabalho, Puddle Pode não atrair unicórnios Mas é muito bom pra cavar peças do trompetos Ele vai atrair unicórnios O Anchao só é diferente É só isso Olhem O Anchao, espera Espera pelo menos até eu chegar no refrão Ataque Mônculo Espera Parece que estão hipnotizados pela música Opa, eu estraguei essa Vamos tentar de novo Eu começo Ah, dá até pra dançar Múculos Puddle, começa a tocar de novo Nem pisa Ah, um tchau Fica escondido Ah, não Múculos Múculos Piuco Cadê aquelas sentinelas lerdas? Gargona! Sim, minha rainha Perdão, minha rainha Então, aonde eles foram? Eu não sei Tivemos atrasos de sentinelas Mas não tantos de uma vez Ah, provavelmente por causa dos elfos Eles estão sempre encolhendo nossas tropas Fazendo você de idiota Eu estou pensando em banelos da ilha Se pensasse, teríamos centúlpia pra nós O que você disse? Ah, eu só estava comentando Como sua máscara está brilhante hoje Puleu ela foi? Ah Ah, aí estão eles Estão com prisioneiros Elfos O dia de hoje está se tornando muito bom Ora, ora O príncipe elfo e uma outra elfa que parece bem familiar Peguem as armas deles e joguem-nos na jaula Me deixem em paz, seu zumbi sem cérebro Ai, isso é meu Me devolve O rei Hainor vai pagar bastante por esses dois Talvez ele troque por aquele pequeno unicórnio Do qual ouvi falar tanto Pare de rir Eu é que devia fazer isso Poodle Pode sair agora Não, isso é tudo culpa minha Inutilidade repelente de unicórnio Zima de múnculos Acabou de me dar uma ideia, Poodle Eu dei? Seus múnculos gostam tanto disso Por que não damos isso pra eles? O quê? Dá pra eles o meu querido unicórnio? Eu quis dizer literalmente Ui, você quase me convenceu Liga aí Essa coisa e vem atrás de mim Com prazer Vamos lá, unicórnio Você tá bem, Poodle? Ai, eu tô bem, sim Tô muito bem Eu nunca estive melhor Como é que eu me convenci a fazer isso, Carambola? É o mais longe que conseguimos ir sem entrar nos vapores Agora a parte difícil Onchal, vem pra cá Se esconde nessas pedras Não sai daí até ouvir nossa voz Se não voltarmos até o pôr do sol Voa de volta para os elfos e pede ajuda Tá bom, vamos nessa Solta o som, Poodle O que o Poodle tá tentando fazer? Olha, eu não sei não Mas eu queria muito ter aqueles tapa-ouvidos comigo agora O que é isso? É tão bonito Que música linda Ah, eu preciso ter Gagona, o que quer que esteja fazendo esse som Traga pra mim imediatamente Claro, minha rainha O que quer que essa coisa seja Agora pertence à panteia Mas é claro, minha chefe Eu trouxe pra ela como um presente dos humildes faunos Você sabe como Pocoma Não deve ser tão difícil Tragam essa coisa E o pequeno bode também Bom, tudo bem, tudo bem Mas só um conserto e uma operadinha leve Shhh Espero que eles saibam E saibam o que tá fazendo O que é isso? Um fauno, minha rainha Segundo ele disse Ele é um tipo de prodígio musical Todo mundo acha isso Não sou só eu, não Você Toque pra mim Achei que você nunca fosse pedir Toque Olha só Um belo buquê de flores e um vaso Pode ser que seria inspirador Toque Tá bem, tá bem Eu vou tocar Calma, é, é Magnífico Mia Nossa, como é bom ver você A peça do trúmpitos Obrigado Vocês foram uma plateia incrível Vocês são lindos Paddle Não para de tocar Acho que a palavra que você tá procurando Peguem ela Continua O que você quer que eu toque? Vocês me ouviram Agarrem ela, seus lerdos Poddle Só toca uma nota O mais forte possível O que ela está fazendo? Qual nota? Chi, re, mi Toca Tá bom, tá bom Eu pego isso Bom trabalho Eu tenho que reconhecer Foi um plano muito corajoso E aqui está a peça do trúmpitos Pode parar de tocar agora, Paddle A gente vai ter que ir antes da panteia voltar E o unicórdio, como é que fica? Ele vai ter que ficar por aqui Não Foi mal, Paddle Mas ele vai ficar entre aqueles que amaram o seu doce e lindo som Sempre tem o unicórdio número dois O próximo vai ser muito melhor do que todos E o assento vai ser mais acolchoado E os freios Não 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 preciso deles Ah, e eu tenho que roubar um pouquinho no motor Que eu preciso dar espaço pro subate de copo Não fala a palavra roubar pra mim hoje Olá Alguém em casa? É, demoramos Mas sempre dá certo, não é? Eu tenho que ir embora Tem meu trabalho da escola pra terminar Tchau, pessoal Eu não sei vocês, mas eu tô inspirado Eu vou criar um musical Amor, você pode cantar? Claro Tanto quanto você pode tocar Ah, que beleza A gente vai ter bastante trabalho Lembra, ninguém gosta de dedo duro Mia, como é que foram os seus experimentos sobre gravidade? Na verdade, decidimos trabalhar individualmente Esse é o meu Ah, interessante Porque tem uma marca aqui no texto É gema de ovo seca E esse é o meu projeto Que eu fiz todo sozinha Olha, isso aqui tá impressionante, Violeta Bem apresentado, organizado Eu diria que é um trabalho pra uma nota boa Obrigada, eu tenho que concordar Pelo menos, era um trabalho pra uma nota boa Quando foi apresentado há três anos por um outro aluno Agora, olhando de novo Eu diria que vai ganhar uma nota baixa Não, mas você não pode Mia, pelo menos você tentou Nota baixa Violeta A gente conversa depois da aula Mas a minha média vai cair, professor Bom, eu acho que o que sobe tem que descer, né? Essa é a lei da gravidade É a lei da gravidade E aí E aí E aí